Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos zupar e enfrentar o chefão. Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos. Estamos de volta com mais um episódio de DuckTales. No episódio anterior a gente passou o Himalaya e agora vamos para a última fase, a Lua. Vamos lá, o que será que tem na Lua, hein? Vamos ver. Queijo verde da longevidade, tá né? Olha que da hora o foguete deles. Tchau, Mr. McDuck, eu nunca fui para a Lua antes. Bem, quando se trata de Space Cadets, Fenton, você é natural. Agora, Gyro, por que em blazes estamos chevendo esse malvado azul? Por que, isso é oxi-chew, Mr. McDuck. É a minha última invenção, oxigênio-flavido de taffy. Cinco bons cheios e você pode respirar na lua de luna sem uma espécie de espaço. Oh, e ele também é ótimo. Esse, Gyro, é uma questão de opinião. Agora, que caminho para o cheio verde? O que você quer dizer? Não é tudo por nós? É? Como você achou? Todo mundo sabe que toda a Lua é feito de cheio verde. Bem, é isso que minha querida Mãe disse. E é uma coisa que você pode acreditar. Às vezes eu não sei o que eu vou... Espera, o que é isso? Olha, aqui é alguém que pode nos dar direções. Olá? Mr. McDuck! Help! Oh, não! Nós temos que salvá-lo! Nós temos que realmente? Nós temos que achar aquele tesouro de você, Mr. McDuck. Fenton estava comprando o gizmo-duck-suit. É a única coisa que nós temos que poderámos para romper a lua de lua de lua de lua. Tudo bem, tudo bem. Steven guarda as suprimentos, enquanto eu procuro para aquele bumbum-duck-suit. Que beleza, hein? O patralhão foi abduzido. Olha só um povo da lua. Vamos lá. Toma aqui. Olha a miserável. Então toma. Vamos continuar aqui. Última fase. Na verdade não é a última, né? Depois que a gente pegar, aí vai abrir a última fase. Opa, o patinho, filho. Não tem que ir com soco, não. Nossa, ele é um robô. Então vai. Aê, já era. Corre, malandro. Deixa os baus pra lá. Vamos agilizar aqui. Porra, parece que o mesmo avião que foi com o Fenton. Bem, eu acho que isso significa que eu estou convidado a enviar. Então beleza. Já estamos convidados. Vamos entrar. Olha só que coisinha feia, hein? Um ET gordinho, ó. Zulado. Então, a gente vai ter que liberar em cima, ó. Três pontos pra gente pegar. E tem o Mestre embaixo. Vamos subir aqui. Já tem um ET bem aqui. Oh, meu Deus. Então vamos descobrir o jeito, ué. Vamos lá. Vamos dar o nosso jeitinho brasileiro pra pegar. Deixa eu ter que subir aqui. Sempre olhando nos cantos pra, né, achar a passagem secreta. E pegar mais um coraçãozinho. Deixa eu ver. Tem mais um andar pra cima? Só que olha aqui, ó. Tem uns ratos ali presos no laboratório. Olha quem tá ali na frente. Vamos soltar ele. Fenton, Fenton, você é um nincompoop. Você perdeu os controles de gravidade. Não se preocupe. Eu vou ter que fixe em um jiffy. Eu tenho um certificado de tecnologia de level 3 da Universidade de Hapiducki, você sabe? Oh, não, você não. Você provavelmente vai se torcer o botão de self-destruct. Eu vou nos sair daqui. Que beleza, turma só fazendo caquinha, ó. Se a gente quiser ficar aqui, ó, sem gravidade, mas vamos liberar aqui, ó. A gente tem mais um ali na frente. Vamos lá, sai da frente. Foi. Opa. Agora sim, vamos atrás do traje. As três partes que os ETzinho separaram. Opa, acho que tem baús escondidos aqui, hein. Aí, falei. Vi a pedrinha aqui, dá pra jogar aqui, ó. Já saquei. Olha aqui. Cara de vim, bichinho. Será que tem mais algum? Vou quebrar aqui. Só o bolo. Ah, meu Deus. Aí, peguei. Então, vamos subir. Vamos lá. Vou virar aqui pra ver se... se não eles acham o... o outro coração. Vou continuando. Sai fora. Sai por fora. Já era, já era. Oh, miserável. Aqui, ó. Jogou. E vai por cima. Ah, pensei que era o coração. Droga. Até é uma vida, pelo menos, né? Ah. Precisando de vida agora. Para não correr o risco que nem no outro gameplay. Vou subir, beleza. Aqui, será que tem? Não, não tem nada. Nem sei o que eu peguei, mas beleza. Toma lá. No globo. Aqui, se não me engano, se você ficar batendo, é o mesmo esquema da... da Amazônia, lá. Nos espinhos. Ficou pulando, você não vai tomar dano. Aqui... Ah, não tem nada? Ah, não tem. Uma passagem ali em cima, ó. Meio camuflada ali, safado. Vamos subir. Nossa, é um labirinto gigantesco essa nave. Vamos pra cá. Beleza, matei. Ah, não tem nada aqui. Vamos continuar. Opa. Ah, meu Deus. Acho que tinha item escondido aqui. Opa, achamos uma parte. Parece que eu encontrei o Gizmodoc armado. É uma boa coisa que Jairo rigged up this hyperspace pocket for me to carry things around in. Now, only two more parts to find and we can break into that Moon Vault. Beleza. Achamos a armadura. Agora falta o capacete e eu acho que as pernas. A gente vai ter que ir lá do outro lado agora. Vamos voltar tudo. E beleza. Vamos cair rapidinho aqui. Opa. Já cai na cabeça do ETzinho. Pulou. Vamos descer aqui. Eu tava indo reto já. Vou pular aqui com cuidado, né? Vamos aqui. Agora a gente vai pra cá. Opa. Deixa eu pular aqui. Pulou aqui. Toma. Toma na cabeça. Mata esse daqui. Olha só o que tem aqui. Que beleza. Se eu não me engano aqui tem item, ó. Valei. Tem aqui. Tomar cuidado pra você não acabar indo na pontinha e acabar caindo de vez no no choquinho ali. Vamos subir. Ah, que merda. Deixa eu ir pra trás. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Eu acho que o coração tá lá pro Zandra lá embaixo. Não recordo bem. Ah, beleza. Uma hora vai ter que tecer. A gente procura. Opa. Tem uma passagem pra subir aqui. E tem esse daqui. Vamos destruir tudo aqui. Pra gente prosseguir e ver o que tem aqui. Acho que é só o balzinho. Ah. Tem uma vida pelo menos, né? Vamos ver. Ah, meu Deus. Destruir aqui. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui, beleza. Destruir a tua. Opa. Vamos pegar ele aqui. Já era. Vamos subir aqui. Vixe, tem dois lados agora. Vou vir pra cá. Que o pedaço da armadura tá do outro lado. Ai, meu Deus. Já que eu tô piscando, então. Vou matar todo mundo rapidinho. Já recuperei o sangue que eu perdi. Nossa, quanto... Ente de cura tá dando aqui nessa fase. Olha. Três só ali naquele canto. Dá pra subir mais. Olha só. Dá pra subir mais ali. Esse eu não lembrava. Ah, é lá mesmo que tá. Não, segunda parte. Deixa eu matar ele aqui. Cheguei. Eu preciso tomar cuidado de ir pulando certinho. Pra não errar e cair. Ah, cura, meu Deus do céu. Eu soltei o botão. Beleza. GizmoDux Wheel. Eu sempre me perguntava o que o Gyro estava pensando quando ele desenvolveu essa coisa. Quem luta crime com o nosso unicycle? Agora, só uma outra parte para encontrar que eu pudesse sair dessa monstrosidade. Beleza. Pegamos a perna. Agora, tem que voltar. Ah, meu Deus do céu. Encostei ali sem querer. Agora, tem que tomar cuidado. E foi. Beleza. Agora, é só descer tudo. Rapidinho, nossa. Vai ter que quebrar nas pernas, mas tudo bem. Vamos continuar descendo. Já cai aqui, ó. Rapidinho, hein. Vamos avançar. Deixa eu ver. Beleza. Pra cá. Vamos descer, então. Aqui a gente já foi. Aqui onde que estava tendo a gravidade. Nossa. Pegou por pouco. Por pouco que eu me escapo. Aqui. Tá por aqui. E acho que é por aqui que está o coração escondido também. É o Helmeto Gizmoduck. Oh, se eu não sabia melhor, eu ia me assurar que o Fenton realmente vai ser mais inteligente quando ele usa essa coisa. Ah, talvez eu ia um pouco mais difícil no lad. Beleza, eu tenho todas as três partes que eu posso voltar para o Fenton e o Gyro. Pô, espero que não esteja muito tarde. Beleza, temos as três partes que eu tenho que voltar e entregar para ele. Deixa eu só olhar aqui no cantinho. Ver se eu acho a passagem secreta. Eu acho que não é aqui. Acho que é no final do jogo depois. Indo para o final. É, eu não achei nada de... Deixa eu só olhar aqui em cima. Opa, não dá para subir. Que beleza. Ah, se não dá para subir. Deixa eu só olhar rapidinho, galera. Lá em cima. Eu estou na dúvida. Não lembro se era aqui ou era numa caverna que a gente vai entrar daqui a pouco. Deixa eu subir aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver... Para cá. Acho que eu vim naquela hora. Destruí ele. Ah, aqui tem os tesourinhos que eu peguei. Beleza. Então vamos voltar rapidinho. Labirinto. Se perder é fácil. Vamos descer aqui rapidinho. Aê. Opa, aqui que eu não olhei. Estou moscando. No primeiro andar que eu não olhei. Confundi. Vamos ver o que tem aqui. Sai. Fora. Achei aqui, hein. Ah, não é. Droga. Dá para descer aqui? O que será que tem aqui? Ah, é outra saída. O traiçoeiro. Vamos entrar de novo rapidinho. Está aqui na frente. Oh, meu Deus. Quase eu pulei errado. Agora vamos para o outro lado. Vamos procurar tudo aqui. Quero um coração porque o último mess é meio chatinho. Acho que é para cá, hein. Vamos ver. Oh, meu Deus. Estou indo muito para frente. Estou encostando. Ah, não é. Vim à toa de novo. Que beleza. Opa, caí em cima de dois aqui. Beleza. Então não é aqui. Por menos não achei. Vai para lá, bichinho. Vem não. Ah, tem que voltar a falar com eles. Verdade. Estava indo fazer caca já. Vamos voltar aqui rapidinho. Ah, apressado. Vamos lá falar com eles. Entregar as partes. Estamos em sorte. Acabei conseguindo encontrar tudo do Gizmoduck. Oh, meu Deus. Agora podemos brilhar para o trágico. Só um momento, Fenton. Gyro, eu acho que eu deixei a minha pílula favorita de dois dólares debaixo do backseat. Você gostaria de comprar para mim? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss. Why just send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmoduck when you put on that suit, you dunderhead. But there are only three of us here, sir. Won't he figure it out anyway? When Gizmoduck appears and I've mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh, hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, blather and blatherskite, I'm useless. I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending blockade so that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Mr. McDuck, Fenton, Gizmoduck? Huh, they're gone. And all I could find was this $2 million bill. Oh, well, back under the seat it goes. I'll see you later. Oh miserável, tô com um sangue só. Aê. Vai, 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 mata esse. Aê, vai, 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 vai. Nossa, destruiu dois de uma vez. Vambora, vambora. Ô, míssil ruim. Passou reto. Vai, destrua esse aqui. Olha só. Deixa eu ir pulando aqui pra acabar não se ferrando. Esse é o lugar. Jairos' calculação disse que o verde de longevidade está apenas além dessa porta. Passe, cidadão. Enquanto eu brilho a porta asundir. Como foi isso, Sr. Mc? Quer dizer, o caminho está claro, bom senhor. Boa trabalho, Gizmodoc. Não? Ah, flint hat glumgold. O que você está fazendo aqui, você pernicious pôr? Por que, igual que você, Scrooge. Tentando fazer um novo segmento do mercado de agricultura. Por que você... Como você descobriu sobre o cheio de verde? O que você gostaria de saber. Hehehehehehe. Mas obrigado por me salvar o problema de me derrubar por essa porta de minha própria. Eu vou o derrubar, Sr. McDuck. Halt, evildoer! Não, Gizmodoc. Eu preciso de você para me ajudar a lidar com o... Uh... Beagle Boys. Nossa, destruiu o... A porta aqui que estava bloqueando e os caras veem que nem barata quando saem da boeira, né? Isso aí é louco. Vamos continuar aqui, vamos avançando. Estou com um coração, tomar cuidado para não acabar morrendo. Esperar ele vir aqui, ó. Toma, trouxa. Vamos continuar. Opa, devia ter esperado. Vamos lá, estamos quase acabando a fase, hein? Deixa eu vir aqui. Acho um sangue, pelo amor de Deus. Agora que não está... Eu estou com... Ah, está de brincadeira. Você viu o que eu ia falar agora que eu estou com pouco sangue e não aparece nada, né? E eu acabei destruindo à toa ali o negócio. Eu estou bem, estou jogando bem hoje. Pelo amor de Deus. Vamos descer aqui. Aí, aqui. Aí, já era. Nossa, eu fui muito apressado, acabei me ferrando ali. Já vou estar com mais um coraçãozinho. Enfim, não adianta chorar o leite derramado, né? E continuar aqui. Se tem alguma coisa aqui... Ah, agora sim, hein? Sai da frente, sai da frente. Vamos avançar aqui. Corre, 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 corre. Ah, acertou a brincadeira dele que acabou bem na hora que eu fui constar nele. Ah, vai se catar, jogo. Traiçoeira. De novo, aparece aqui? Não aparece agora. Sacanagem, hein? Então vamos na raça aqui mesmo. Pior aqui... Ah, não vou voltar. Pior aqui. O que tem aqui? Tem isso aqui que é. Mas beleza. Opa! Você viu ali que tem passagem em cima, né? Vamos pular aqui. E agora a gente vai. O que tem aqui? Aê, achei! Falei que era no final da fase. Mais um. Beleza. Agora só... Pro mestre. Eu espero que não esteja pegando o vizinho fazendo barulho. Tá construindo não sei o que aí. Tá um barulho infernal. Espero que não esteja pegando na gravação. Quando você começa a gravar, todo mundo começa a querer fazer coisa, né? Isso porque eu tô gravando às sete horas da manhã. Todo mundo tá dormindo e tal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos passar. Sai fora. Estamos chegando já. No boss. Acho que chegamos, hein? Smirth and be merry. Eu fiz aqui primeiro. Não, não o cheiro. Nada de isso. Grande, Scott. Eu pensei que essa coisa era uma cultura anti-aging, não um fungus de crescimento instantâneo. Caramba, quem que vai querer comer esse queijo? O rato miserável. Queijinho do mal, hein? Ele fica rápido pra caramba. Caramba, quase errei. Tem que tomar cuidado. Pulou, a gente pula na cabeça dele. Vixe. Agora o bicho virou de flecha. Nossa, o bicho tá era forte. Que beleza. Vem, vem, vem então. Olé. Vem, vem. Pula aqui, pula aqui. Toma. Sai, sai fora. Toma de novo. Toma, mais um. Vixe, agora o bicho tá caganando assim. Oh, miserável. Nossa, passou por pouco. Vem, vem, vem. Oh, miserável. Tá rápido pra caramba. Vem aqui. Toma essa pancada. Toma essa outra. Quase me enrurralou ali. E toma mais uma. Acho que mais três pancadas a gente mata, hein? Vai, vai. Ai, caramba. Deportou em cima de mim. Vem, vem, vem. Nossa, foi por pouco. Sai fora, sai fora. Aí, caiu. Volta aqui. Volta aqui. Toma. Pula aqui em cima. Toma. Quase eu errei. E agora já era, hein? Último golpe. Ele não foi o último golpe. Caramba, quantos golpes tem que dar nesse rato. Nossa, agora o bicho tá... Tá que nem o The Flash. Nossa senhora. Sai fora. Nossa, ele tem a baixar, mas não deu. Toma uma pancada. Já tomou uma já. Tomou mais uma. E aí, miserável. Acaba morrendo. Aí, ele. Giant Moon Rat or no Giant Moon Rat. Nothing's gonna keep this duck from that green cheese. And all the green that's gonna make me. Beleza. Vamos pegar nosso queijo verde. Mas vai sair uma fumacinha, olha. Deve tá cheirando bem pra caramba. Enfim. Mais uma fase concluída. Conseguimos os cinco tesouros. O que será que vai acontecer agora, hein? Vamos ver quanto a gente recadou nessa fase. Ah, até que foi pouquinho, eu acho. Vinte milhões. Pouquinho. Pou ngo Convertido. We did it, boys. All five treasures are mine. Pou colon spun spun spun. Sorry, Macduck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glomgold. You put the bigle boys up to this. Can versusifies que o Barco? I've been the world's second richest duck long enough but these treasures will soon change that oh tell your goons to release my boys not tell your fork over that last treasure don't do it I can Scrooge don't do it the way I see it my duck you're not in much of a position to argue yeah I you drive a hard bargain glumgold take it you filthy cheat flint heart glumgold the richest duck in the world how does it feel to be number two Scroogey magica dispel oh it's so rude of me to drop in unannounced what are you doing here magica quick somebody sound the alarm duckworth mr. Beakley call the pentagon sell me stock and bonds not so fast cool like a rooty I'm the Scrooge I can't move me neither now I know how a statue feels yeah greedy old fools these treasures are far more valuable than money I just what do you mean by that you find secret hidden inside old painting yes painting of Drake one bloodstone also known as cult Dracula duck these treasures are part of spell to summon him ah what rubbish you will see with power of dracula duck under my command I will rule the world unless sir you'd rather surrender number one dime Scrooge time is much better way to conquer world will save me great deal of trouble also let's risk of accidental dracula bite the first dime I ever made never then I will take precious metals instead you will bring me dime quickly enough after that oh hey dims is our hostages find your own quiet piggle boys now I take me bring number one dime to my home a month Vesuvius in 24 hours or little nephews will become snackula for Dracula yeah 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 oh dear sometimes I still get carried away yeah the lousy no good so-and-so I stole those treasures fair and square this is no time for billy aching dom gold I've got to save those boys ha forget it that she devil's long gone you can't catch her now maybe you're right flinty ah that leaves me no choice how about a deal you help me get the boys back and you can keep the five treasures ha without your dime I'll become the richest duck in the world and you'll be nothing but a shriveled up old has-been that dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys do we have an agreement are you joshing? it's a deal you know what I think McDuck I think you've got soft you've let those pesky rugrats become a business liability and I'm gonna be the richer for it oh go suck your head olha o olhar dos dois cara olhar tens agora a última fase hein antes de avançar aqui na última fase vou finalizar agora o negócio ficou tense hein roubaram tudo sequestraram o nosso sobrinho tá tensa a coisa mas beleza vou finalizar o vídeo por aqui não esqueça de avaliar comentar e se inscrever no canal se você gostou então forte abraço a todos até o próximo vídeo e fui se você curtiu o vídeo deixe seu like e nos acompanhe pelo twitter e pelo facebook para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal se inscreva no canal galera é nóis com vocês Obrigado.